Prec número 8 é justamente a Futuro, a música chamada Futuro, com o interlúdio colado nela, que é no meio do caminho. A Futuro, como eu disse, na segunda-feira a gente para de olhar para o presente e passado, de certa forma, e começa a olhar para o futuro, para as coisas que virão. E justamente, tendo toda essa visão do mundo, a gente se coloca numa posição de que a gente não sabe o que esperar. O que vier é isso mesmo, a gente tem que abraçar, não necessariamente aceitar, mas a gente tem que encarar. Não importa se vem da política, não importa se vem da quebrada, da família, da economia, da parte financeira, se a treta vai ser dinheiro, se a treta vai ser relacionamento, meio que chega nessa hora que você pensa, mano, é o momento de encarar e é isso aí, tá ligado? Vamos olhar para frente e bater de frente, tá tudo ok. Se esse é o futuro que eu herdei, demorou, mano, demorou, tá tudo ok, vamos aí, vamos aí. Porque até agora, a história não foi fácil para a gente. Até agora, a história não foi fácil para nós. Então, mano, demorou, vamos aí, vamos aí. Será que vai vir mais difícil que isso? Demorou, nós estamos ficando cascudos já, estamos ficando acostumados com o desafio. A ideia do som é mais ou menos essa. E, lógico, lembrar da história. Dizem que a melhor forma de olhar para o futuro é você pensar no passado, lembrar do passado. E é exatamente isso que eu falo no começo da segunda parte, de que, mano, não descendo de escravos. Para, tá tudo errado, mano. Olha só, aprende a história. Não descendo de escravos, descendo de reis, que por acaso foram escravizados, tá ligado? Numa determinada época, mas vários deles foram reis, vários deles eram nobreza, sabe? De onde vieram, foram arrancados de lá. Então, a gente tem que ter consciência de que a gente tá na rua aí, às vezes, mas a gente tem sangue de reis, de rainhas, de príncipes, princesas, de pessoas reais. A gente tem sangue nobre correndo nas nossas veias, tá ligado? Sem falar da própria nobreza que a gente carrega no peito, irmão, que aí já vem de nós mesmo, já vem da nossa criação, sabe? Da nossa forma de ver o mundo. E aí tem um interlude no meio do caminho, que é louco como fala, essa parte fala de uma linha, tem uma linha de tempo muito clara e, de certa forma, quando eu tava fazendo as músicas, não foi proposital, foi proposital na hora da montagem. E tem essa linha de tempo, porque a gente parou numa música, olhou pro passado, aí resolveu olhar pra frente e a gente fala do futuro que tá chegando e aí tem esse momento que é no meio do caminho, certo? E esse interlúdio, ele retrata a época que a gente ficava na rua e tal e tudo mais. A gente costumava frequentar uma esquina determinada do Lausanha ali, que era a esquina da locadora, ficava fazendo rima o dia inteiro lá na frente. Então, esse interlúdio, ele meio que retrata isso, né? Como se fosse um cristal daquela época ali, a época que a gente parava pra mostrar a rima pros amigos. até que, em determinado momento, em determinado ponto da história, a gente ouve uma sirene e chega a polícia. Chegou o zonco! Chegou o zonco!